Um dia todas as taças vão se perder, ou seja, isso aqui, nada que é realmente meu, pode ser tirado de mim. Isso aqui um dia vai ser tirado de mim. Isso não é meu. Mas as palavras que pronunciei que tocaram o coração de alguém e tornaram esse ser humano melhor, isso fica, isso ecoa, isso passa geração a geração. É um ser humano que vai ser capaz de tocar o coração de alguém. É um ser humano que conhece o caminho do coração de alguém. É um ser humano que se tornou mais humano porque me conheceu. Isso já é suficiente para justificar uma vida. Quando as taças se forem, as palavras não se perderão. As verdadeiras palavras, não o ruído. As verdadeiras palavras não se perderão. Eu estou aqui a noite inteira falando com vocês sobre o que falou Platão, sobre o que falou Sócrates, sobre o que falou próprio Gibran, sobre o que falou Lao Tse, sobre o que falou Buda, não é isso? Quantos anos esses homens viveram? Do que a gente está falando? Das palavras deles. E quantas dessas palavras não me ajudaram a crescer? Ajudaram muitos a crescer. Séculos afora. Ainda estão aí. Ainda são vivas. Ainda fazem diferença. A vida deles não foi em vão. Ou seja, essa essência, esse extrato que tiramos da vida. O melhor do nosso coração. Isso deveria se transformar em palavra. Tem menos medo do silêncio. Desenvolver mais diálogo interior. Ter palavras mais escolhidas. Evitar de se distrair com a própria voz. Evitar de gerar poluição sonora à nossa volta. Selecionar melhor as tuas palavras com uma marca do teu ser. Um rastro. Quem passou por aqui? A pessoa que falava de tais e tais e tais e tais coisas. Que o nosso rastro não seja meramente pó. Meramente ruído. Que deixemos alguma coisa de válido. Que possa tocar o coração de alguém. Uma palavra assim. Como dizia a tradição budista. Justifica a existência de alguém. Mais do que mil. Então ele fala basicamente sobre tomarmos cuidado com a conversação vã. E não fazermos disso um vício. E sentirmos que as nossas palavras têm a ver com a nossa missão no mundo. Temos algo a comunicar. E temos que descobrir o que é. Temos que trazer ao mundo algo que seja fator de soma. Que possa contribuir para o crescimento das pessoas à nossa volta. E para isso temos que mergulhar dentro de nós e descobrir esse algo. Tchau. Tchau.